Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Shark Responde de número 17. Então, hoje eu vou falar sobre algumas dúvidas aqui que o pessoal tem postado no canal. Mas antes eu queria mandar um salve aí pro pessoal do grupo do WhatsApp, o grupo Shark Tattoo, o Diegão aí, o Ranieri, o Henrique e toda a galera aí, o Adriano, e toda a galera aí que participa do grupo nosso aí do WhatsApp, beleza? Não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, que é muita gente, mas um abraço aí a todos. Bom, antes de começar, eu queria pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal caso não seja inscrito, tá ok? Se a sua dúvida não foi respondida nesse vídeo, temos vários vídeos aí do Shark Responde, e se mesmo assim a sua dúvida ainda não tiver, vai deixando aí nos comentários que depois eu faço uma seleção e respondo pra vocês, tá ok? O que eu souber, é claro. Bom, a primeira pergunta aqui é do Rodrigo Cardoso. É que ele tá perguntando quantos dias que é o ideal pra fazer uma segunda sessão ou retocar uma tatuagem. Na verdade, eu já até respondi isso aqui num vídeo passado, mas aqui ele tá falando aí que muita gente fala que é 15 ou 20 dias, mas na verdade, não é nem 15 nem 20 dias. O ideal pra se mexer numa tatuagem que foi mexida recente, são 30 dias, tá bom? Isso aí foi uma dermatologista que me falou, na verdade ela falou 23 dias, mas que o ideal seria 30 dias. Por quê? Porque mesmo que a pele tenha cicatrizado, ela ainda precisa se reconstituir internamente, tá ok? Se você for trabalhar na tatuagem antes desse período, o que que pode acontecer é de machucar mais a pele, mais do que o necessário, porque ela vai estar mais sensível e também você vai proporcionar mais dor ao seu cliente, né? Agora, claro, se você vai fazer um oriental, sei lá, um fechamento de costas e você riscou ali as costas todas, né? E esperou 30 dias pra mexer, aí depois você pode fazer uma sessão a cada dia, né? Mexe em uma parte, depois mexe em outra e vai assim até terminar. Tá ok? Mas eu não aconselho realmente a mexer antes de 30 dias. Tem tatuadores aí que fazem, né? Não tô criticando quem faz, mas pra mim funciona melhor com 30 dias. Tá ok? A próxima pergunta aqui é do Ícaro Breno. Ele tá perguntando se cocaína ou outras drogas atrapalham no processo de cicatrização. Ó, Ícaro, realmente eu não sei te dizer isso, né? O que eu sei te dizer é que o cigarro atrapalha na cicatrização, sim, tá? Isso aí você pode perguntar pra qualquer cirurgião, pra qualquer médico, que existem cirurgias que, assim, não são... Principalmente cirurgia plástica. Pra quem fuma, a recuperação é muito maior, né? O tempo de recuperação é muito maior. Tá ok? Em relação às drogas, eu realmente não sei te responder. Mas o cigarro, com certeza, atrapalha. Outra coisa também que atrapalha a cicatrização é a bebida alcoólica. Tá ok? E várias outras coisas, né? Não precisa ser uma droga ou uma substância. O próprio sol atrapalha a cicatrização se você expor tatuagem recém-feita, né? Vai inflamar, vai virar uma bagunça aí. Aqui, ó. O Carlos Alexandre tá me perguntando aqui o que é melhor, se é treinar na pele artificial ou no EVA. E ele também tá perguntando aqui como fazer aquele efeito de gotas. Tipo como se você estivesse jogando gotas de água numa rosa, numa planta qualquer, né? Então, assim, ele queria que eu fizesse um vídeo sobre isso. Tá ok? Eu posso fazer isso depois. Tá ok? Na realidade, é uma técnica até bem fácil. Bom, vamos lá. Em relação a treinar no EVA ou na pele artificial, eu vou te falar a verdade que eu não gosto nem de um nem de outro. Mas entre esses dois que você falou, como você falou que é iniciante do zero, eu te aconselho primeiro a treinar no EVA. Por quê? Porque você vai treinar mais sem compromisso ali. É mais só pegar uma coordenação e tal. De toda forma, eu te aconselho a passar bastante vaselina antes de fazer o traço ou a pintura, porque ele impregna bastante. E outra coisa que eu te aconselho é diluir um pouco a tinta que você vai usar no EVA. Tá ok? Pra sujar menos possível ali. Depois que você já tiver um certo treino ali no EVA, eu te aconselho sim a passar pra pele artificial ou então para pele de porco. Já tem um vídeo aqui, eu acho, falando sobre esse negócio de pele de porco. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça aí de deixar o seu like aqui embaixo. Tá ok? Se inscrever caso você não seja inscrito e deixa sua dúvida aqui embaixo. Tá ok? Que a gente vai estar analisando aí e quem sabe a gente responde no próximo vídeo. Tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!